Fala, Fátima do Tv, beleza? Relequem-se nada para mais um vídeo Bom, galera, de ser vizinho no canal Um vídeo diferente, deixa eu te detear, meu Bom, gente, hoje eu tô aqui para mais um vídeo Gente do céu, hoje eu tô puto A única palavra que eu posso resumir É que eu tô muito puto com isso Porque esses dias A porra da moto passando Puta que pariu Vamos logo falar, porque hoje eu tô puto Vou começar por isso já YouTube, se você quiser desmonetizar esse vídeo Desmonetiza, tá? Valeu Bom, gente Eu já dei spoiler do vídeo Bom, gente, eu tava aqui de boassa Fechando no meu PC Fazendo algumas coisas Para os meus novos projetos Vou abrir aqui minha pasta de conteúdo Um negócio de conteúdo do meu canal E eu me deparo com isso aqui Eu me deparo com isso aqui Olha só o tanto de vídeo que foi desmonetizado YouTube Vídeo de gameplay, cara Vídeo de gameplay Vídeo de informativo de Fortnite Eu tava zoando nesse vídeo Vídeo de ROM, cara Vídeo de ROM, cara Vídeo de ROM Agora não pode fazer ROM, né? YouTube pro BR, você sabe que não pode, né? Acabei É... Vídeo de meme não pode também Vídeo informativo com a galera não pode Vídeo tutorial não pode Gameplay não pode E mais? Vídeo tutorial antigo não pode Gente Aonde que a gente vai chegar nisso? YouTube Eu vou ser sincero aqui, ó Eu vou ver se eu consigo Mandar esse vídeo aí pra alguém do YouTube Eles verificarem isso aqui Cara O que que é isso? Não, não O que que é isso, cara? Tipo Quantos vídeos foram desmonetizados? Deixa eu ver aqui 14 vídeos Desmonetizados, cara 14 vídeos desmonetizados, mano Sem explicação nenhuma Eles não vêm explicar pra mim Por que que foi desmonetizado Só foi desmonetizado, né? E quem tomou aqui do rabo É o criador de conteúdo Né? Até deu uma parada, galera Deu uma parada E eu tô fazendo outras coisas Aí, lindamente Não pode mais fazer gameplay Não pode fazer mais tutorial E agora? O que que a gente vai fazer? O volto tá estourado, mano Posso tá estourado E agora? O que que a gente pode fazer? Em YouTube Não pode fazer gameplay Não pode fazer tutorial Não pode fazer vídeo informativo E esse vídeo talvez vai ser desmonetizado Aqui, lindo Eu exijo Que eles aprovem Se você for desmonetizar, mano Passa, só vai ficar feia Eu vou dar um jeitinho aí, velho Não é isso, mano Que isso aqui é renda Vou ter que colocar Todos esses vídeos Eu já até tirei uma print Pra todos esses vídeos Do não listado, cara E são vídeos que normalmente Deu bastante visualização Alguns Dois, né? Inclusive, um Cara É mesmo Tô vendo ali Um dos vídeos Mais me deu visualização, cara Acho, ó Deu bastante Tava até achando estranho Porque não tava abrindo receita Até hoje Vem receita desse vídeo aqui Receita desse vídeo Hoje, entre aspas, né? Não sei até quanto tempo Tá desmonetizado essa coisa aqui Mas YouTube Eu peço Uma posicionamento De vocês aí, velho Não dá um negócio desse não, mano Do nada Eu abro aqui Tá desmonetizado, velho É isso Se vocês quiserem Deixar o like Deixa o like Se não quiser problema Tá? Tô vendo que a galera Não tô deixando o like Isso tá me deixando nervoso Deixa o like, por favor, velho Eu não peço mais nada, cara Deixa o like Deixa o like Deixa o like, tá? Próximo sábado Vai ter vídeo, tá? Fica calmo Fica tranquilo Tá pronto aqui Beleza? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like de vocês Tá cortando muito o áudio Acho que eu vou ver Sei lá Bom Compartilha esse vídeo, gente Se vocês gostaram aí Compartilha, por favor Pra galera ver A sacanagem que o YouTube tá fazendo É isso, pessoal Falou, falou e falou